Música Esse projeto é um projeto muito complexo. Nós temos curvas tridimensionais. É uma obra inédita no Brasil, é um grande desafio. Mas Calatrava é um mestre. É uma pessoa que pensa 100 anos na frente. Ele consegue administrar arquitetura e obra de arte concreto com cinética. O museu já está generando em si mesmo uma radiação positiva para o que vai ser a cidade do futuro, a cidade do amanhã. Para a gente é muito interessante, é um aprendizado. O projeto de Calatrava é a ideia de uma bromélia. Então as aletas vão se movimentar com a posição do sol. Nós estamos utilizando madeira com certificado DOF, que é o documento de origem fiscal. Nós estamos utilizando pedras com licença de exploração. Essa água do mar vai ser reutilizada para usar condicionados. O sol vai fornecer energia para a obra. Nós vamos ter 5 mil placas de fotovoltaico que vão absorver energia solar e transformar isso em energia elétrica. O Rio de Janeiro é reconhecido mundialmente pela sua beleza. Pós-museu do amanhã, ele será reconhecido também pela engenharia e pela arquitetura. Será um marco, será um divisor de água para o Rio de Janeiro e com certeza para o Brasil.